Todos nós sabemos da importância que as aulas presenciais têm para o desenvolvimento infantil e para o bem-estar psicológico das nossas crianças. A criança aprende é com os pares, com os colegas da mesma idade. A criança aprende num ambiente lúdico e não existe estrutura melhor do que as creches, do que as escolas, para dar isso às crianças. E criança aprende não só o intelectual, criança aprende a viver na sociedade, criança aprende a desenvolver a sua inteligência emocional com o outro, é nessa estrutura de creches e escolas. Legenda por Sônia Ruberti